Vamos começar então com a canção que eu representei em 2010, O Nosso País. Tanto as apertamos, já não há palavras, fui de tanto a escalarmos. Há uma canção que não te canta, versos, poemas, poemas, que nunca iam dar, quem nos pôs assim. Há filhas que amei, canto que levou o amor e a alma, mas de ti não saiu nada. Há filhas que amei, canto que levou o amor e a alma, mas de ti não saiu nada. Há filhas que amei, canto que levou o amor e a alma, mas de ti não saiu nada. Há filhas que amei, canto que levou o amor e a alma, mas de ti não saiu nada. Há filhas que amei, canto que levou o amor e a alma, mas de ti não saiu nada. Quando eu fiz, não sou nada.